Ei pessoal do quinto ano, a Tia Renata está aqui para dizer que está com muita saudade de vocês e que nesse momento eu desejo força, foco e determinação nas nossas aulas online e eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas que surgirem, que logo logo isso vai acabar e nós estaremos juntinhos para dar aquele abraço. Beijos!